Sim, em África há uma Champions League, que na Europa chamam de UEFA Champions League e na América chamam de Copa Libertadores. Comemo, people! Garcia Gamer na casa. Aqui em África chama-se Liga dos Campeões da CAF, pois a CAF é a Confederação de Futebol de África. Tal como na Europa é a UEFA e na América é a Combo. Já houveram 53 edições da Champions League de África em que o primeiro campeão foi o Ori do Camarões, em 1964. E o último campeão atualmente foi o Esperança de Tunis, em 2019. E o maior vencedor da história da Champions League de África é o Alali, com 8 títulos. Este campeonato é aquele que une os melhores clubes do futebol em África e é o maior campeonato do continente, tal como a Champions League também na Europa. E é a competição que indica o representante africano para o Mundial de Clubes da FIFA. Primeiramente, nós iremos falar um pouco sobre a base do formato do turnê. Então, eu sou o Garcia Gamer e seja bem-vindo para mais um vídeo. Em 1997 foi feito um novo regulamento em que a Confederação reúne os 42 vencedores dos campeonatos nacionais de África para fazerem o formato da Liga dos Campeões do Continente. O campeonato é disputado no formato fase de grupos e eliminatórias, com 4 grupos, 16 equipas, apenas 4 de final, meias e final. Não há oitavos de final porque são apenas 16 equipas na fase de grupos e 8 nos quartos de final. Mas o mais impressionante da Liga dos Campeões de África não é a base do formato, mas é a forma como as equipas são escolhidas. Pois nem sempre um campeão vai jogar a Liga dos Campeões. E por vezes, uma equipa que fica no meio da tabela tem direito a jogar a Champions League. Eu vou explicar isso tudo nesse vídeo. Então, fica ligado. Existe em África um ranking chamado o Ranking de 5 Anos da CAF, em que os 12 primeiros podem levar duas equipas à Liga dos Campeões e o campeão em título já tem direito a uma vaga garantida. Mas eu vou explicar um bocadinho mais o que é o Ranking de 5 Anos da CAF, porque você é tipo, não entende mesmo nada. O Ranking de 5 Anos da CAF é um ranking utilizado para eles escolherem os países que têm direito de colocar clubes nas principais competições de África, que é a Taça dos Campeões e a Copa das Confederações, que é como se fosse a Liga Europa de África. Os primeiros 12 da tabela podem mandar duas equipas na Liga dos Campeões. Já os restantes têm direito a mandar apenas uma. E ainda tem uma tabela de clubes que lutam para poder mandar um clube para a segunda maior competição. E esse ranking não tem nada a ver com o ranking de África. Está vendo aquele ranking aí que tem os melhores clubes de África? Não tem nada a ver com esse. Esse é um ranking diferente e funciona da seguinte maneira. A cada ano, todos os clubes que estão na Liga dos Campeões de África têm de lutar para representar o seu país. Não é como na Europa, que cada clube simplesmente defende as cores do clube. Quanto mais longe um clube chega, mais clubes o país vai ter direito de colocar na Liga. E esse ranking é atribuído pontos segundo as posições que as equipas vão ficando ao longo dos anos. Quem fica na fase de grupos em quarto lugar tem direito a um ponto. Quem fica em terceiro lugar na fase de grupos tem direito a dois pontos. Quem fica nos quartos de final tem direito a três pontos. Os semifinalistas têm direito a quatro pontos. O vice-campeão tem direito a cinco. E o campeão da Liga dos Campeões tem direito a seis pontos no ranking de cinco anos da CAF. Você não deve estar a entender mais ou menos isso, mas eu vou explicar com detalhes nesse vídeo. Se já entendeste, é muito inteligente. Eles analisam as cinco últimas edições e depois pegam no clube de cada país e vão atribuindo pontos segundo o que eles fizeram na competição. Veja o exemplo. Vou dar agora um exemplo do 1º de Agosto que falamos muito aqui no canal. Imagina que o 1º de Agosto fica na fase de grupos em 2015 no quarto lugar. Quer dizer que a Angola já tem um ponto. Em 2016, o 1º de Agosto fica nos quartos. A Angola já tem mais três pontos. Em 2017, o clube fica outra vez no quarto lugar da fase de grupos. A Angola tem mais um ponto. Em 2018, a equipa fica nas meias finais da Champions. Quer dizer que o país tem mais quatro pontos. E em 2019, imagina que a equipa é campeã. Quer dizer que o país tem mais seis pontos. Então, o que acontece? A CAF vai pegar de 2015 a 2019 e cada ano significa um número. 2015, 1. 2016, 2. 2017, 3. 2018, 4. E 2019, 5. E a CAF irá multiplicar os pontos que as equipas fizeram em cada um desses anos e vai multiplicar pelo número que representa o ano. Se nós pegarmos os números que representam o ano e multiplicarmos pelo ponto que o ano fez, depois dos resultados, a CAF soma e o país tem como essa pontuação na tabela. Então, neste exemplo que eu dei, a Angola teria 56 pontos no ranking. E é assim que eles vão atribuindo a todos os países. E depois fazem em ordem de pontos. E cada ano que passa, uma edição fica para trás. Quer dizer que em 2020, vão começar de 2016 a 2020. E como você vê na tela, este é o ranking dos cinco anos da CAF atual. E a Angola está em 11º. Então, pode mandar dois clubes na Liga dos Campeões. A CAF manda clubes para a Liga dos Campeões assim e muita gente não sabia. Tanto para a Liga dos Campeões e para a Taça das Confederações de África. O campeonato começa com 58 equipas, todos escolhidos pelos seus países. E depois de se eliminarem nessa pré-eliminatória, vão para a primeira eliminatória em que tem 31 equipas mais o campeão. E depois tem 16 equipas em que são separados para 4 grupos, sem pote algum. Os mais craques podem calhar todos no mesmo grupo, tal como os mais fracos podem calhar todos no mesmo grupo. E depois da fase de grupos, tem os quartos de final, as meias finais e a final. Tudo disputado em jogo de ida e volta, primeira e segunda mão. Desde a primeira eliminatória até a final. Mas a grande pergunta é, por que a CAF faz esse ranking dos cinco anos? Por que eles simplesmente não deixam o campeão e o vice-campeão irem para a Liga dos Campeões como acontece na Europa do primeiro ao quarto, do primeiro ao terceiro? Ser campeão em África não significa ir na Liga dos Campeões. Pois em África há um problema financeiro em quase todos os países, principalmente pelos clubes. Então a CAF dá o direito de cada confederação, de cada país, ter o direito de escolher os clubes que eles vão levar para a Liga dos Campeões. E o clube tem o direito de aceitar, caso tenha dinheiro, e negar. Porque todos os gastos da Liga dos Campeões vão ser para o clube, não para a confederação. Caso a equipa diga não, a confederação vai escolher outra equipa. Não importa a posição. Mas geralmente os campeões são os clubes que têm mais dinheiro em África. Quase sempre é o primeiro e o segundo lugar. Mas existiram anos que, por exemplo, o oitavo lugar da Liga foi a Liga dos Campeões. Porque tinha condições financeiras e o clube que venceu não tinha. Tal como esse ano, em Angola, o Interclube ficou em oitavo e foi convidado para ir à Liga das Confederações. Mas infelizmente não pôde ir porque o clube disse que não quer arriscar nada. Então, em resumo, para ir à Liga dos Campeões de África, é necessário o clube ter estrutura, dinheiro. E não só futebol. Porque cada confederação é que vai convidar o seu país para disputar. Então, as confederações geralmente pedem para os melhores clubes, os clubes que têm mais dinheiro, para representarem bem o país e aumentarem vagas para o país. Se não entendeste como funciona a Liga dos Campeões de África, mano, é só você repetir o vídeo. Mas é muito diferente do sistema da Europa. Muito mesmo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para mais. Qualquer coisa que não tenhas entendido, segue-me no Insta e pergunta-me que eu vou responder. Muito obrigado pelos outros comentários. Todos os vídeos que vocês estão a comentar estão em processamento. vão sair no canal. Valeu, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri